Fala aí, galera da Literatura Irreverente. Hoje, nossa resenha literária será sobre esta mega reportagem intitulada Saga de Aleixo Garcia, o Descobridor do Império Inca, escrita e compilada em livro pela jornalista Rosana Bond. Segundo as palavras da autora, galera, são poucos os especialistas brasileiros que conhecem o Aleixo Garcia. E o livro, ele abre um novo espaço de pesquisa no nosso país. E como ela é uma pessoa muito humorada, ela disse que a veia jornalística dela falou mais alto no trabalho e, em tom de brincadeira, ela disse que deu um furo de mais de 500 anos. Roda a vinheta que a gente já conta essa história pra vocês. A Rosana Bond, ela é catarinense. A autora estava estudando a história da América Latina quando começou a se deparar com o nome de Aleixo Garcia. E ela disse que leu pela primeira vez e não deu muita importância não, porque achou que ele fosse espanhol. Mas logo percebeu que o personagem era muito ligado ao Brasil. O Aleixo Garcia, até hoje pra nós, no Brasil, ele é um enigma. Ele, inclusive, chegou a balançar as estruturas do governo Inca, saqueando as cidades por onde ele passou. E essa viagem dele era tão mirabolante que os índios que o acompanharam levavam as esposas e os filhos. Provavelmente porque eles acreditavam que a expedição era mais um daqueles movimentos migratórios, né? Ao qual a tribo estava acostumada. Pois os carijós, eles já tinham penetrado anteriormente pela trilha do Peabiru até perto da cordilheira. Galera, vai anotando aí porque vai ser uma série de vídeos e a gente vai falar mais detalhadamente sobre o caminho do Peabiru, tá? A saga do Aleixo Garcia se iniciou, portanto, quando a expedição do navegador Juan Dias de Solis fez uma parada estratégica na ilha de Mayambique, que hoje é chamada Florianópolis, antes de seguir para o sul com a missão de descobrir uma passagem pelas Américas para o Ocidente. Vai vendo. Em fevereiro de 1516, o Solis chegou ao Uruguai e ele navegou para o norte, entrou pelo Rio da Prata e avistou uma ilha com vários índios. Só que o que ele tinha de hábil, ele tinha de desastrado na terra. O Solis foi ao encontro dos nativos, acompanhado apenas de oito homens. E ali ele foi morto, assado e devorado. E só um grumete sobreviveu. Nos navios, os marinheiros acompanhavam apavorado o destino do piloto Mor. A saída, então, portanto, era voltar rapidamente para a Espanha. Mas no retorno, uma das galés se atrasou. E em abril de 1516, a embarcação naufragou perto de Mayambique. E entre os sobreviventes estava o português Aleixo Garcia. Ele conquistou a simpatia dos índios da região, os carijós, e ouviu histórias fantásticas acerca de uma civilização muito rica que habitava o oeste. Ele ficou muito impressionado. O Garcia, portanto, ele organizou ali uma expedição e seguiu o caminho de Piabiru. Ele passou pelo território onde hoje se localiza o estado do Paraná. Inclusive, galera, em locais onde hoje estão localizadas a cidade de Araucária, a cidade da Lapa. Ele chegou ao Rio Tibagi, próximo ali de Ponta Grossa. Ele seguiu em direção aonde hoje é a cidade de Guaíra. Alcançou o Paraguai, entrou na Bolívia e avistou os Andes. Olha que jornada. O Aleixo Garcia, portanto, foi o primeiro europeu a contratar a civilização inca. Quase dez anos antes do famosíssimo Francisco Pizarro, que foi o descobridor oficial do Eldorado, certo? O Náufrago, ele recolheu tesouros, assim, incontáveis. Mas ele se viu cercado quando ele tentou fugir. As tribos dominadas pelos incas fecharam o caminho do Piabiru e caçaram ele. O Aleixo Garcia, ele teve que improvisar uma rota e guerreou praticamente durante toda a retirada dele. Já no Paraguai, ele montou um acampamento, provavelmente para recobrar forças para uma nova investida, e não houve tempo, tá? Durante um ataque, ele foi assassinado. Antes desse ataque, o desbravador, que teria entrado no território do Paraná, antes mesmo do Álvaro Nunes Cabeza de Vaca, havia mandado uma amostra de tesouro a Meian Bip. E essa amostra consistia em mais de 20 quilos de ouro e prata. A notícia chegou até as coroas espanholas e portuguesas, e várias expedições tentaram em vão refazer o caminho de Aleixo Garcia. O local onde o Náufrago morreu, no Paraguai, até hoje é chamado de Garcia Que, que em Guarani significa o lugar onde tombou o Garcia, ou o lugar onde tombou o Aleixo Garcia, que é inclusive considerado e tido como o fundador do Paraguai. Em outro vídeo nós vamos falar mais sobre isso. É interessante, galera, constatar que o navegador é praticamente desconhecido no Brasil. Desconfia-se que ele não foi muito estudado pelos brasileiros, talvez pela rivalidade entre Portugal e Espanha. No entanto, no Peru, na Bolívia, na Argentina e no Paraguai, o personagem é muito enaltecido. Os motivos da expedição do Aleixo Garcia pelo caminho do Peabiru até Os Andes, até hoje é bastante obscuro. Parte da motivação, claro, foi o ouro que provocou, principalmente no Aleixo Garcia. Claro, eles eram exploradores e eles estavam em busca de ouro e prata, né? Já para os carijós, que eram caminhantes, a viagem fazia parte da idiosincrasia deles. Mas não existe ali um estudo aprofundado sobre a motivação que levou o Aleixo Garcia e aquela expedição toda de Carijós até Os Andes pelo caminho do Peabiru. Aqui, galera, eu gostaria de apresentar um trecho do Eduardo Galeano, que chamou muita atenção, porque foi escrito pela autora Rosana Bond, dando conta da proporção do saque dos espanhóis em terras andinas. Ele diz o seguinte, que entre os anos de 1503 e 1660, chegaram à Espanha 185 mil quilos de ouro e 16 milhões de quilos de prata. Pensa. Galeano diz que o desenvolvimento da Europa, em boa parte, foi feito às custas de metais retirados da América, notadamente do Potosí. Nem sequer os efeitos das conquistas dos tesouros persas, que o Alexandre Magno despejou sobre o mundo helênico na época dele, poderiam comparar-se com a magnitude dessa formidável contribuição da América para o progresso alheio. Dicas de passagem do progresso da Europa, né? E aqui, galera, a autora lança uma interessante indagação. Como o Aleixo e seu batalhão de Guaranis conseguiram alimentar-se na longa e difícil jornada que os levou de Santa Catarina até Os Andes? Em um ensaio intitulado Cozinhando para 2 mil pessoas no caminho do Peabiru, o professor da disciplina de origens da agricultura da UFSC, Paul Richard Monsen Miller, disse o seguinte. Olha que interessante. O deslocamento de grupos grandes de Guaranis no caminho do Peabiru demonstra um nível de organização e tecnologia alimentícia que merece um estudo detalhado. Para vencer os mil quilômetros de distância no atual Brasil e mais mil quilômetros além de Guaíra, a pé, sem animais de carga, havia necessidade de planejamento da logística dessa proeza atlética. Os Guaranis carregavam água suficiente para as distâncias entre córregos. O que está ok porque aqui nós temos uma disponibilidade hídrica muito grande, certo? E alimento suficiente para o percurso entre povoamentos, que seriam os aldeamentos amigos. Nos povoamentos surgia a necessidade, portanto, de alimentar milhares de visitantes e ainda reabastecê-los para enfrentar a próxima etapa do Peabiru, certo? Caminhando 30 quilômetros por dia a 5 quilômetros por hora, no plano, sem carga, um homem gastaria 4 mil quilocalorias por dia, podendo chegar a 5 mil calorias por dia, quando exigido mais do caminho, tipo subida, descida, areia, chuva, etc. Não é carga, né? O alimento transportado por necessidade precisava ser de alto valor calórico para sustentar o nível de esforço requerido. A farinha de mandioca e o beiju satisfaziam muito o requerimento calórico de um homem na trilha, portanto. Com pouco mais de um quilo por dia, uma rosca de polvilho de mandioca, com aquele formato fácil de transporte numa vara, continha tranquilamente 3.500 calorias. O produto mais concentrado próprio para a atleta é a farinha de amendoim, com 5.200 calorias. E é uma mistura de amendoim e farinha de mandioca socadas no pilão que se torna uma verdadeira barra de energia, né? Esses alimentos, portanto, representam a tecnologia alimentícia que permitiu aos guaranis os deslocamentos de grandes distâncias. Ah, e também provavelmente nesse íntere, né? A caça, quando aparecia, era batida para comer nas aldeias, né? Para isso tinha que ser carregada, e depois assada na aldeia. Tinha toda essa complicação, né? Quanto ao peixe era diferente. Até hoje em dia, um índio sai por vários dias de caminhada levando somente um pouco de farinha. Ele vive de peixe e um punhado de farinha. O peixe realmente é uma comida muito fácil de se preparar, né? Ele cozinha rápido e na expedição deve ter dado uns bons almoços aí pelo caminho, não é verdade? Nos povoamentos, portanto, a alimentação se dava com pratos com menor concentração calórica, mas de fácil produção na roça, como abóbora, feijão, taioba, batata doce, né? Um pernoite de duas mil pessoas, galera, levaria o consumo de quatro mil quilos de raízes, ou equivalente a três mil metros quadrados de roça indígena, que equivaleria, grosso modo, a metade de um campo de futebol. E o consumo de peixe, animais de caça e bebida à base de milho e mandioca, como o chibé e o caunim, completava as refeições nos povoamentos. As muquecas ensopadas de carne e peixe devem ter sido pratos bem comuns nas aldeias, né? Ou pelo menos naquelas que tinham, digamos assim, estrutura para preparar comida para duas mil pessoas. E na despedida, essas duas mil pessoas eram reabastecidas com farinha, beiju e rosca. Se cada indivíduo levasse dois quilos para seu consumo, seria exigida uma produção de mais uma roça de seis mil metros quadrados, ou equivalente a todo um campo de futebol. E após a despedida, galera, haveria um trabalho intenso para repor os estoques normais do povoamento, né? A vantagem das culturas de raiz, batata doce, mandioca e taioba, é que elas ficam armazenadas no solo durante muitos meses, sem perda de armazenamento. E não se deve também esquecer que os caminhantes eram obrigados a cruzar territórios inimigos, tá? No Chaco Boliviano, na Subida dos Andes, por exemplo, cada um carregava a farinha em maior quantidade até conseguir, talvez, sitiar uma aldeia e saquear a comida, né? O período mais propício para a caminhada era o inverno, com temperaturas mais amenas. Menos chuva, estoques grandes de safra agrícola, pesca mais fácil nos rios e nos lábios, e também por ser um período que permitiu o consumo do pinhão, em grande parte do percurso das terras altas. E o pinhão tem duas mil calorias por quilo, tá? A safra do pinhão de junho e agosto tem o nome de pinhão caiová, provavelmente por ser ligada às migrações baranistas. Bem, galera, nós vamos dividir esse assunto, a Leixo Garcia, esse livro maravilhoso da Rosana Bondi, esse livro maravilhoso do professor Carlos Domingos, Peabiru, o mítico caminho sagrado do Atlântico ao Pacífico, em vários outros vídeos, porque o assunto é muitíssimo interessante, vasto e merece uma melhor atenção para os nossos estudos. Então, até o próximo vídeo.